Meu Deus do céu, olha, eu tava morrendo de fome, não tinha comido nada o dia inteiro E agora eu vou comer, porque eu mereço Olha, tudo isso é meu, gente É isso aí que tem pra hoje, bora Tô na casa Florá, como vocês já sabem Aí tô aqui, né, comendo E de aqui, chega, aqui Vocês não vão acreditar, aí ó que a gente tá combinando Cara, vai lá em casa, vamos encontrar, vamos encontrar Tô aqui de boa comendo, ele chegou E aí, acho que o que vocês mais pediram pra mim É tipo, Arthur, sério Eu acho que eu devo ser umas 200 mensagens por dia Porque a gente vai ver o Arthur, a gente vai ver o Arthur, calma Aí a gente conta da maneira mais improvável Eu vim cortar cabelo De repente eu falei, mas é o Arthur ali? É, ele tá aqui Mas ele vai lá em casa quando eu voltar de Nova York Fazer o almoço, me prometeu o almoço, quero comer Tá na missa Você pode almoçar o que você tá comendo? Não mudou nada Não mudou, aí eu falei, Arthur Nada mudou, mano Nada mudou Aconteceu a mesma coisa da casa Impossível, incrível Loucura Valeu